Olá galerinha, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal para vocês, hoje eu vou... Gente, então, como eu estava falando, hoje eu vou organizar aqui com vocês o último eixo de aqui, é tipo assim, isso daqui é uma escrivaninha, ela estava aqui, só que aí eu teve uma ideia, eu dei uma ideia para minha mãe para ela colocar a escrivaninha aqui para me sentar na cama e estudar, então, essa ideia foi genial, porque a gente fica mais espaço, a gente senta aqui, não precisa comprar uma cadeira, fica mais espaço, então gente, aí não tem muita coisa organizada, tipo, esse espelho aqui, ele tem que estar aqui no meio, mas tem uma janela aqui, então eu preciso pensar, e para mim pensar, eu preciso da ajuda de vocês. Então, essa aqui é uma fotitinha, de mim e da minha irmã, olha gente como eu era, como eu estou agora, ok, então vamos tirar isso, este fone, esta foto da família, é eu, a minha irmã, meu pai e minha mãe, a gente estava numa piscina, aqui ó, escrito família. Essa cadeira de roda que é da Barbie, da minha irmã, vou tirar, peraí, deixa eu, deixa eu travar, está vendo gente, é da Barbie, só que está de cabeça para baixo, não sei se dá para ver direito, aí a viola, está vendo, e é este, este é a blusa que eu tenho que guardar, estes pano aqui, que eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas tudo bem, e este espelho, peraí, ai meu Deus, então gente, isso daqui é a minha irmã escutando música, escutando louvor, enquanto minha mãe, ela limpa a casa, e foi nesse exato momento que a minha mãe, ela estava limpando o chão, passando pano no chão, que ela teve essa brilhante ideia, de colocar isso daqui aqui, ai ela colocou, e quem deu essa ideia, para ela, fui aí, como eu sou uma filha muito querida, vou dar uma organizada aqui, vamos lá, eu acho que esse espelho, vai ter que ficar assim, né, vai ter que ficar aqui, e aqui, tem que ficar mais bonito, gente, eu acho que vai ficar praticamente a mesma coisa, aqui, esses pano aqui, acho que fica aqui atrás, bem escondido, bem escondido, trouxe salvação então gente, essa blusa aqui eu vou guardar, então, isso daqui vai ficar nas gavetas, nessa primeira gaveta aqui, tem tipo essas coisas, tipo, esse aqui é o meu robô, é ele que, que eu fiz, bem bonitinha atrás, gente, parece que ele tá cantando, tipo, ou vira do Ipiranga, mas deste, aqui é o meu kit de pulseira, aqui dentro tem carregador, fita, uma escova, minhas tiaras, um pote de xuxinha, lápis de cor, e aqui é um negócio onde fica mais xuxinha, e este fone vai ficar aqui, e o ele que também vai ficar aqui, ai que fofo, aqui tem coisas da minha irmã, tipo, tipo roupas, aqui fica meias dela, e aqui fica minhas roupas também, e minhas meias também, gente, aqui, deixa eu ver, o chão já secou, gente, tô gaguejando aqui, então gente, isto daqui é um pano que a gente brinca de colocar no chão, e aqui é uma rede, tá aqui embaixo, tem uma rede, minha geladeira, minha cozinha, brinca, que isso daqui é chaveiro do congresso das irmãs, 56 anos, aqui é um versículo, e aqui é a porta, aqui ó, de ficar aqui do forno, só que dá pra montar, só que eu não consigo montar, então vai ter que ficar assim mesmo, aqui é a cozinha, e aqui é os meus brinquedos, viu, só brinquedo, brinquedo, ai meu Deus, guardei no meu guarda-roupa, minha blusa, mais blusa, minha cama bagunçada, vergonha, mostra isso, a cama da minha irmã organizada, é que assim gente, a gente foi sair hoje, ai a gente ia pra casa da patroa da minha mãe, ai nesse que a gente tava na patroa da minha mãe, a gente acordou muito cedo, tava acima do horário, ai não deu tempo de arrumar a cama, na verdade deu tempo, mas eu não lembrei, colocar meu chinelo com essa tia meia, coisa que todo pobre faz, nossas mochilas, minha geladeira que eu já mostrei, isso daqui que é da minha irmã, pra ela não ficar com as costas assim, entendeu, não ficar corcunda, ai ela fica andando, entendeu, E é isso pessoal, aqui é bem pequeninha, bem pequeninha, e a gente, é isso, é isso, tchau pessoal